Bom, senhoras e senhores, estamos exatamente aqui no posto de saúde aqui do bairro Alvaro Henrique, mais conhecido como Posto Floresta e também Posto 5, onde nós viemos aqui pegarmos uma... nos consultarmos com os médicos, né? Procurarmos os médicos na Armaria, um médico só, ou até mesmo uma enfermeira para conseguirmos um... atestado médico, pois nós somos diabéticos, hipertensos, temos afezema pulmonar, depressão e... é só isso que eu lembro no momento. E o que ocorre, ó, aqui eles não podem dar porque não tem médico aqui, nem tem enfermeira com curso superior, certo? Aí o que tem aqui, eu não sei o que esse pessoal está fazendo aqui. Porque o que o hospital precisa, o essencial, são médicos e enfermeiros, né? Porque hoje, às quatro da tarde, eu tenho marcado lá no centro de convenções, que é distante pra caramba aqui do Alvaro Henrique, para fazer a primeira, tomar a primeira dose de vacina contra o Covid. Não obstante, porém, muito embora, contudo, toda a vida, pediram uma série de documentos. Nós temos todos, inclusive o Cadastro Nacional de Saúde. E mais um atestado para comprovar que nós temos realmente diabetes, que é o principal para ser incluído nesse grupo de risco. E nós temos diabetes que nos tratamos há nove anos, tanto na rede pública, que tem o CAPS, que faz esse tratamento, onde nós somos acompanhados por médicos lá, não tem nada registrado. Não me entregaram o, como é que chama lá, o prontuário, né? Também fui, procurei lá, não tem médico no CAPS hoje, dia 7 de maio de 2021. Não tem nenhuma enfermeira formada lá, porque é uma liberação do governo aí, que uma enfermeira pode assinar esse atestado para que você possa se vacinar, já que são poucos os médicos em relação a um grande número de pessoas que estão se vacinando, né? Então eu não vou me vacinar porque eu não existo, eu não existo no Sistema Nacional de Saúde, muito embora eu tenha aqui no bolso aqui um cartão feito aqui nesse posto, cartão Nacional de Saúde, né? Mas nos registros dos computadores aqui não tem nada, tá bom? Esse aqui é o posto 5, posto floresta aqui do Alvorando, que todo mundo diz, viu, prima, a minha prima aí, grande prima, que disse que aqui tinha médico, eu tinha que vir no meu posto de origem, está aqui, posto de origem, nasci e me criei aqui na rua Luiz Marais, 444, 9º N, bem próximo aqui do posto 5. Isso aqui eu joguei bola, isso era um campo onde eu joguei muita bola e também participei de corridas de cavalo aqui. Aí hoje é o posto floresta, é o posto 5, é o posto de saúde do bairro aqui, que não funciona nada, tá entendendo? Nada. Vou deixar de me vacinar contra o Covid, porque não tem um médico, nem uma enfermeira aqui, e o sistema de computação aqui, meu nome não está aqui não, eu nunca pisei aqui. Eu vim mais de 300 vezes me consultar aqui nesse posto, porque eu nasci e me criei aqui no Alvorando. Está entendendo? E não tem nada meu registrado aí, é incrível, né? Incrível! A Brasil, a posto 5, e vamos postar isso aí no canal Afonso Machado Jornalista, para que todo o Brasil saiba que aqui no Alvorando, o posto de saúde, né? Está aqui o Centro de Especialidades Odontológicas, mas aqui é outra coisa. Questão de médico aqui, clínico geral, para cuidar do povo, enfermeiro para cuidar do povo, não tem. Tem segurança ali, e muita gente entrando e saindo, uma coordenadora sentada ali, que não serve para nada, e outro cara sentado ali, que é coordenador também, que não serve para cor nenhuma. O que eu estou precisando aqui é de médico, é de enfermeiro. Imposto de saúde é para ter médico e enfermeiro, se não tem isso, não tem nada. Então, mas valeu Deus, valeu Jesus, foi mais um vídeo bacana, foi mais um vídeo legal. Legal não, esse vídeo não foi legal. Dia 7 de maio de 2021, mais um vídeo para o canal Afonso Machado Jornalista. Vamos que vamos, meu povo. Perdi a minha vacina, que seria a primeira dose hoje, exatamente lá no centro de convenções, que nós moramos no Alvorende, bem aqui no Rio Mar, Kennedy, estão fazendo, estão vacinando, mas me mandaram para lá. E mesmo assim eu não consegui os requisitos para aqui um atestado médico, comprovando que eu sou diabético, para poder me vacinar. Seu Helio, onde é que fica, em que bairro é o centro de convenções? O bairro é aquele ali? Edson Queiroz. Edson Queiroz, pronto. Lá na Água Fria, lá onde o cão perdeu as botas. Mas, valeu Deus, valeu Jesus, foi mais um vídeo. Tchau, tchau, pessoal.